Quem foi que falou que eu tô esquecido, tão fora de moda O que vem de baixo não dói, não me incomoda Tenho Deus por tudo, nele eu tenho fé Eu vou por aí, levando meu som, pro velho e pro novo Na boca do rádio e na boca do povo Se cair, levanto, vou parar porque Eu vou por aí, com pé na estrada, Deus do meu lado Com a minha nação firme e preparado Cantar o meu vício, que me faz viver E deixe, deixe de falar, pra me derrubar Não é fácil não, sou forte e guerreiro Eu tenho meu povo, eu sou pagodão E deixe, deixe de falar, pra me derrubar A minha voz, mando eu, faça a sua parte Tô fazendo a minha, Gustavo Lima e Deus E por nós, já tem Deus Jogar a mãozinha pra cima Do reque de amor Procurei remédio Na vida noturna E numa flor da noite Em uma boate Aqui na zona sul Fazendo uma na barba Merandês A dor do amor É com outro amor Que a gente cura Descubar o amor Descubar o amor A boca Hoje eu tirei a caça da pescaria O novo milagre E clamador Mas se aguarda O clarão da noite Os peixes de hoje tiveram licença presta E os integrandes Da vida noturna Se foram dormir Era no cara, no cara, a dama da noite Estava dormindo, também foi embora Tá legal, Léo, tá legal Deixaram-se acordar, sozinha de noite E eu nem queria sair Vamos beber! Vamos, vai, vai, vai Saí de Guindê, Guindê, sei Para onde vou Muito vagamente Lembre-se que estou Em um almoado Aqui na zona azul Até os peixes, pedindo licença, salve-o E feliz, vai, vai Não consigo Me lembrar sequer Quando eu encontro Daquela mulher Amor da noite Da boa da noite Joga a mãozinha pra cima Vai, vai, vai Vai, vai Edson Lima Joga a mãozinha pra cima Era tudo tão bonito Um amor só que nós dois Construímos o nosso limite Sem saber que a tempestade Chegava no mundo Vou lembrar, vou lembrar Nosso amor, parazém Vou lembrar, vou lembrar Do meu sonho mais bonito Encontrar você no meu pensamento Vai ficar, cara que solta para aí Pro meu sonho de amor não acabar Fazendo urbano, agora é do bater Vai, 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 vai Tiago Mestre do Abraão Só você não vê Finge que não sabe Eu estou sofrendo Por causa de você E eu te quero tanto Diga, diga-se conosco Tanto que nem sei dizer Que a felicidade pra mim É nunca perder em você Eu peço pra uma estrela Pra te convencer em mim Eu não sou ninguém sem você E não há você sem mim Eu não há você sem mim Saudade, quero arrancar essa página Da minha vida Da minha vida Você sempre fez os meus sonhos Sempre sou dos meus segredos Já faz tanto tempo Eu nem me lembro quanto tempo Para o meu amigo aí Obrigado Meu coração não sabe Quanto há nos dias E a minha cabeça já está tão vazia Para a primeira vez Aí eu não lembro bem Joga, vai Talvez eu seja No seu passado Mais uma página Que foi Você de aranhada Joga, fazenda Vai Sonho, sonho E sinto Me resta alguma esperança Saudade Quero arrancar essa página Meu amigo Charles Vai A minha vida A minha vida Joga, vai Você sempre fez os meus sonhos Sempre sou dos meus segredos Já faz tanto tempo Que eu nem me lembro Que eu nem me lembro qual tempo tempo Ainda não me lembro bem Talvez eu seja no seu passado Mais uma página Que foi o seu tear ao andar Sonhe, sonhe sim E és tão boa esperança Saudade de cantar Essa página Da minha vida Da minha vida Santar e sinto Nem resta alguma esperança Saudade de cantar Essa página Da minha vida Da minha vida Aqui trancado no meu quarto O coração sangrado Revalir os estragos Que você me fez Joga, meu papai Vai, vai Com a minha alma Estima baixa O homem passando Mensagem Eu não me vejo com coragem De amar o outro caminho Joga, vai, fazendo Vai, 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 vai Eu sei que eu sou culpado Em paz E é o bem Mas cada vez que você fala É como se a dor do impacto Apisa em meu peito Que ótimo filmagem Dentro da manhã É o japonês diferente Viver De um dia Eu te luto Na vida tem direito Pra tudo E eu não tomo jeito Meu amigo Cleonardo Vai, vai Eu sei que eu sou culpado Partido Cada vez que vou Eu sou culpado É como se a dor do impacto Apisa em meu peito O nome dela é Zé Vé, vai, excelente Tento mudar Mas eu mudo Não dá Em vez de me ouvir Eu te luto Na vida tem direito Pra tudo E eu não tomo jeito Joga, vai Sem arma Vou matando Tem Parabéns Obrigado, meu amigo Dentro de encontrar você Eu me escondo de mim Caminho Mas não tenho Até minha alma Está perdida Como é que eu é? Começo a ver Que você deu fim Joga só Vai Eu sempre sou culpado Parabéns Cada vez que você parte É como se a dor do impacto Parabéns de meu peito Eu tento mudar Mas não mudo Em vez de mim Eu me mudo Na vida tem jeito Pra tudo E eu não tomo jeito Na vida tem jeito Pra tudo E eu não tomo jeito Senta Olha o que o Gustavo Está escutando Olha o bom Bora, vai Bora, Clebinha Sente aqui comigo No sofá É do batera, vem cá Vamos conversar É hora Já vira o jogo Nosso amor Está indo de água abaixo Vira ela aqui Embora Apaga o jogo Seu beijo não tem o mesmo sabor Seus olhos não levam a sorrir André e Luana, obrigado, hein? Xinga Quando a gente faz amor Joga, papai Vai Só vai tomar banho sozinha Na hora dos jantados Que já comeu O nome dele é japonês E não tem nada Bom, é que roche Sabe os traços é Vai, 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 vai Você se esqueceu Vai E dentro dessa casa Ai, caixa Em 92 Ai, meu Deus Eu tenho uma E sou eu quem te incomoda O que vou fazer Fiz o que fude É do batera Incomodado É que se mude Sei quem vai tomar A desse Que só você Me ensina Meu amigo aparecida Vormiga, é isso, é? É? Meu amigo aparecida Vormiga, obrigado pelo carinho Tamo aqui curtindo o pagode É? 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 Os acolhinhos Vai esquentar o conto Ainda te amo Vou cavalgar por toda noite Por uma estrada colorida Usar meus beijos com maçãs A minha mão A minha mão vai dar treme Sim, agora não Agora não Me agarraram Seus cabelos Tocaram a parar E não cair do seu calote O nome dele é Kiroshi, japonês Aprenderam meus afeitos Antes que o dia Me sufoque Estrela mudam Que lugar Chega mais perto Só pra ver Que ainda brilha Bora, Alana Vem, Alana, aí, Jô Depois do nosso agorrecer E na beleza desse instante Vai, vai, oh O amor cavalga Sem saber E na beleza dessa hora O sol espera pra nascer Antes que alguém me conte Que a verdade eu mesmo abro o jogo Há muito tempo Que eu não quero nada Que você quer Porque eu sempre ia por você Na fase que nós começamos Agora eu sinto dez vezes Mas só Virou Eu não consigo Pra ver a velhinha Feliz assim Você me toca Mas quem me dó Já me dó Não conta Às vezes Que eu fui Conta a vida E me vi na hora Tomei coragem De perder o medo E pra uma Que não me Estou sentindo Que a pessoa Sente Que eu não sinto nada Eu sinto muito É mais um plano Esqueciou Joga a vida em frente Mas nós compamos A trilha sonora Filme é A nossa história Já passou do tempo No ponto do final Mas nós compamos A trilha sonora Filme é A nossa história Já passou do tempo No ponto do final Tô à beira da loucura Ninguém mais me segura Tô fora da sua vida Eu já fui Quero a minha liberdade Posso até sentir saudade Sei que custa dominar O coração Vai! É meu amor Não dá mais pra você Vai não buscar Ah, vem aí Quero a felicidade Saber de verdade Quem gosta de mim Só você Eu vou fazer Quem dá mais Minha Júlia Voltará a viver Eu te perdi Eu vou fazer Não sei não Quem dá mais Pelo meu coração Minha Júlia Voltará a viver Estou aqui tão perto Me arremate Pra você Eu vou fazer Parapapapapapapa Parapapapapa Parapapapapa O nome dele é Thiago Mendes Está por aí Parapapapapapapapa Parapapapapapa Parapapapapapa Posso até ser de saudade Sei que custa dominar Coração A lua boa não dá mais pra você Vai me amistar Cielo Quero a felicidade Saber de verdade E gosta de mim Fazendo leilão Que dá mais pra mim Coração Minha cruz é voltar a viver Se não sei que é você Eu vou fazer um leilão Ainda mais pelo meu coração Minha Júlia voltar a viver Estou aqui tão perto Já é matinha pra você Falou, Cláudio Náxio! Parapapá, papá, papá, papá Um abração legal, meu amigo José Ilson Gravando as situações no laboratório Eu tô no nocivando, obrigado, hein? Parapá, papá, papá, papá Eu devia ter notado Aquele dia em que você melhor Corazão despreparado Acordado, calento de amor Vai! Há nada por me dizer Vai! Que você foi me morrer Me deixou É! Eu comecei a gostar E quando eu ia te amar Me deixou Quem tava fazendo a canta Vai, 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 vai Eu vou lutar Vai! Vai levar tempo Não tem problema Eu não encontro outra pessoa Tô aqui que seja boa Melhor do que você E não me passa a resolver Parararará, pararará, pararará Pararará, pararará Pararará, pararará Eu devia ter notado Aquele dia em que você melhorou Corazão despreparado A contar de carente de amor A nada por te dizer A você foi de querer Me deixou Eu comecei a gostar E quando eu ia te amar Me deixou Quem tá não fazendo Vai, 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 vai Eu vou lutar Alôzinho Vai, leva tempo Ai, não tem problema Eu não encontro outra pessoa Tô aqui sem calor Melhor do que você Eu vou lutar Pra tirar da minha mente Alô, Rodrigo Vai, leva tempo Mas eu vou te esquecer Não tem problema Eu não encontro outra pessoa Tô aqui sem calor Logo que você Chegou? Aqui não me passa Eu e minha namorada E numa cena de novela Um rapazão inesperada Ela era namorada Ela era namorado dela Eu e minha namorada Fala que ela é namorado dela Eu e minha namorada E numa cena de novela Uma paixão inesperada Uma paixão inesperada Sacocha de sacocha de bagulho Eu e minha namorada É, velho Eu e minha namorada Olha aqui Ela era o namorado dela Eu e minha namorada Olha aqui Ela era o namorado dela Eu e minha namorada Eu e minha namorada Ela era o namorado dela Eu e minha namorada Ela era o namorada themm Ela era o namorada Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Amor, faz o destino que me fez parar E agora vim tá certo, dia de você chegar E agora vim tá certo, dia de você chegar E agora vim tá certo, dia de você chegar A quem só pensa em você Um dia sem virar E agora vim tá certo, dia de você chegar O que fazer chorar O que fazer chorar Há um coração que se só me quer Coração, coração, vai! E agora vim tá certo, dia de você chegar E agora vim tá certo, dia de você chegar E agora vim tá certo, dia de você chegar E agora vim tá certo, dia de você chegar E agora vim tá certo, dia de você chegar E agora vim tá certo, dia de você chegar E agora vim tá certo, dia de você chegar E agora vim tá certo, dia de você chegar Lá, 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 Nossa, pessoal, nosso amigo Carlos Rafael Viva a gente Eu lembro da moça bonita da praia Da moça que tudo esgotava, tudo bem igual a azul Azul era a pele que era a bela que eu tava Seus olhos azuis são na tarde, da tarde de Deus A lavela de juro, a pele que era a bela que eu tava A pele que era a bela que era a bela que era a bela que eu tava E gostamento pra ela que eu estremei o meu filho A pele que eu tô junto, azul e cajava Seus olhos azuis são na tarde, da tarde de Deus Da unde la confirma A pele que era a bela que era a bela que era a bela que eu to junto Um girassão nos teus cabelos Batombeleiro, um girassó Com morena, flor e desejo Um girassão nos teus cabelos Batombeleiro, um girassó Com morena, flor e desejo Um girassão nos teus cabelos Desci pra lua, senti saudade Batombeleiro, um girassó Morena, flor e desejo Batombeleiro, um girassó Com morena, flor e desejo Joga, vai! Desci pra lua, senti saudade Batombeleiro, um girassó Batombeleiro, um girassó Morena, flor e desejo Vai, teu cheiro, um matador Vai, teu cheiro, um matador Vai, teu cheiro, um matador Se admira e se embriar Pegar, foi, vai A porta, a porta, a porta E eu beijo pra ti Eu vou te mandar um beijo Que é pra matar meu beijo Que mande um monte de beijo Vai, teu cheiro, um matador Eu sei E se quiser retornar Aquele óbvio Quando eu ia viajar Você caía no chão Eu chorava no chão Mas o que eu posso fazer Trabalhar em minha sina Eu gosto mesmo é de você Lá, lê, 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 lê Faz tempo que eu não te vejo Ai, me mande um canto de beijo Ai, que saudade, sim Mais um, é gol! E você pra mim Meu pequeno, meu ouço, quero bem Você deu uma graça pra mim Meu amor, mas doido E ninguém diz que doido Até me tampar A pista tem a rua da Argentina Uma criança pra gente adorar E tudo no sufoco E ninguém diz que doido E você não gosta mais de mim Aparará, parará, parará Sem dizer que eu não soube dar amor Aparará, parará, parará E a chave na vida é mesmo A sua parará, parará, parará Cabrão é um barco, sou fedor Dignita! Meu pai, meu pai, cara Para a soração Arranca essa bote, meu peito, eu me choro Meu pai, meu pai, cara Para a soração Arranca essa bote, meu peito, eu me choro Vamos lá! Compre o cheiro Compre o cheiro Camarão viva Tu tá de baixo Você não vi até Maracabu Que tá de baixo Eu sou feliz E ninguém diz que doido E a gente cantar Só vai dar pra lá E pra te contar E também você vai A sua mão Eu sempre sinto E você não gosta mais de mim Bem fiz o meu não chope em peraço E achar que a vida é meu Já não leva o barco sobre o meu Meu pai, meu pai, meu coração Essa dor me vem fazendo chorar Meu pai, meu pai, meu coração Essa dor me vem fazendo chorar Joga a ver, joga a ver Tchá, lá, 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 lá Lá, 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 lá Lá, 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 lá Lá, 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 lá Lá, 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 lá Lá, 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 lá Eu tenho um segredo E não há pra dentro Eu sei que a noite passando quase que sem jeito E na madrugada eu me arreguei Eu amo a mão de pera Lá, 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 lá Lá, 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 lá Lá, lá, lá Lá, lá, lá Que bonito, lindo Eu lembrei as palavras tão boas que eu falo pra alguém E o tanto que a turma não me deixou comigo Que tudo ou no meu sonho ainda nos meus planos E nós segredos que eu te desci hoje Vai, vai, vai Pagadão S.A. E você Vou ver seu senso daí E você não gosta mais Tem que dizer que eu não sou de garacão O Chacarino é mesmo assim Eu sou a mulher do ar, meu amor Meu pai, meu pai é Soração, essa dor vem pelo chão Meu pai, meu pai é Soração, essa dor vem Vai eu vou chorar Tchau Já veio o cara do Rafael? Obrigado, hein? Comigo era só muvuca Com ele é só camarote O meu cartão já mais vão recusado E do homem é ilimitado Só anda de carrão doando Eu vou prender você de frente com esse desgramado Você pode fazer tudo O mundo inteiro a seus pés Quem diz que você quer Quem diz que você quer Prefere andar comigo Andando de gozinho Comendo o espetinho Eu tenho o meu valor Prefere os meus carinhos Eu não preciso ganhar seu amor Seu amor Gustavo Lima Aí vai Comigo era só muvuca Com ele é só camarote O meu cartão já dava recusado E do homem é ilimitado Só anda de carrão doando E do homem é ilimitado E do homem é ilimitado E do homem é ilimitado Eu vou prender você de frente com esse desgramado Você pode fazer tudo O mundo inteiro a seus pés Quem diz que você quer Quem diz que você quer Prefere andar comigo Andando de gozinho Comendo o espetinho Eu tenho o meu valor Prefere os meus carinhos Eu não preciso ganhar seu amor Prefere dar comigo, andando de cozinho Comendo espetinho, eu tenho meu valor Prefere os meus carinhos Eu não consigo ganhar seu amor No meio da conversa Um caso terminando Um fala, outro escuta Os olhos vão chorando A lógica de tudo É o desamor que chega Enquanto um descobre E o outro não se põe Cigarro na sala Começa a bater o bode O pica nem deseja E o outro Pega a senha aí na carteira Cê na carteira E o outro não se põe E o outro não se põe E a mulher em crise Quando abertura Dois corações Dois corações E uma história Hoje é você que está sofrendo, amor A força da paixão E o outro não se põe E o outro não se põe Hoje sou eu que não te quer O meu coração já tem Você pode fazer Caralho que tá no YouTube Caralho que tá no YouTube, vai E o outro não se põe E o outro não se põe E o outro não se põe Sou eu, sou eu Sou eu, sou eu, sou eu Sou eu Ele te provoca pra mostrar que é melhor que eu Joga pelo chave que puder pra você me vencer Olha pra você com aquele jeito que ele tem Vai te amar 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 É o meu coração Ele sempre chega no lugar que você está Tudo transmitido no canal do Pagodã YouTube Eu parei sempre qualquer jeito pra você notar Pra quem sabe mesmo, quem conhece o meu próximo desse pra Seu jogo de amor Pra você jogar Quando você toca, você já não quer atender Se eu estou do lado e falar com você Não sou eu Acho que é melhor você contar pra ele de uma vez Se amor é todo, eu nem divido por três Sou eu, sou eu Sou eu quem tá Sou eu quem tá A vida se impreve do povo Mas eu me verei Seu grande amor Sou eu, sou eu Sou eu, sou eu E o mundo É tão imenso Que me encontraste Em teus caminhos Esperando Para amar somente aqui Vai, vai E o mundo Vai, vai, vai Não vai parar Um só um momento A noite vem Depois do dia E hoje eu sou Só de tudo Joga a mãozinha pra cima Vai, 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 vai Eu quero pra mim Os seus carinhos Sim Eu te amo mais do que a própria vida Eu quero pra mim Os seus carinhos Sim Sim Eu te amo mais do que a própria vida O que é que eu vou fazer com essa tal liberdade O nosso homem não deu certo em você O que imaginei senti tanta saudade Meu coração não sabe como te esquecer O que é que eu vou fazer com essa tal liberdade Porque quem mais amava Por um mais do que a gente aprende a virar uma história Joga a mãozinha pra cima e canta Quero te abraçar Eu não sei como a velha, não sei como a velha, não sei como a velha Quero me prender, todo em você Quero te abraçar, quero te beijar Ano salve, ano salve Quero me prender, todo em você Caiu a madrugada tanto tempo sem te ver A saudade está machucada do meu peito Minha vida é solidão Vem comprar, pra ser linda eu ver você me procurar Quero ouvir você dizer que ainda me ama Joga, vai! Vem dizer que ainda me ama Vem dizer que ainda me ama Toma conta de mim, vai me ver pra mim Só você que não vê que eu vou estar de você Tá doendo em mim Toma conta de mim Me ajude a viver Eu tenho que lutar Eu tenho que esquecer Joga, vai! Eu sei que você vai só Minha paixão Por mais que eu queira disfarçar Conquistou o meu coração Se nega a aceitar Passa o tempo eu não esqueço de te amar A gente morou e cresceu na mesma rua Como se fosse o sol e a lua Dividindo o meu coração E eu vou te aconchegar Em outros braços E sair por tantos passos Me sentindo tão sozinho No curto sabor amado No ciúme A gente quando não se assume Fica chorando sem carinho Só você, vai! O tempo! O tempo! O tempo! O tempo! O tempo! O tempo! O note! O tempo! O tempo! O tempo! O tempo! Atenção guará! Atenção Alã! Atenção Alã! 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 Atenção Alã! Alã! Um tempinho é riscado no pão Atenção Alã! Atenção Alã! Atenção Alã! Uma lã! Abre a porta lá para a Ek Central Abre o portão lá! Estou casando, mas o grande amor da minha vida é você Estou casando, mas o grande amor da minha vida Joga no baile Aqui chegou Perto de mim, sinto tão só Sem teus carinho pra me agradecer Te escondei em minha solidão Mas eu não consigo tirar Você entendeu? Alô, alô, tá do outro lado Coração, manda ele vir pra aí Só queria dizer amor Aqui, perto de mim E de mim, sinto tão só Sem teus carinho pra me agradecer Aquecer, tento esconder Em minha solidão Mas eu não consigo tirar Você comeu Joga! Fazia um dia bonito Quando ela chegou Travia-lhe outras marcas E só quer ver Dizem que estava cansada Sem a fábrica Aqui, hoje A lâmpada tá aqui A lâmpada tá branca Eu trouxe uma aqui Como se me conhecesse Ela me falou Seu passado que aventura Quando ela chegou E eu sem nenhum preconceito Com amor Eu nascei com Deus Foi pouco, pouco, pouco mais tarde Com ela me casei Joga vai Mais um dia sem motivo Ela me valeu Por embora dessa casa E do seu amor Pra dizer mesmo a verdade Eu nunca te amei Rosane, Juliana Obrigado, hein O telefone E do seu acabo Seu amigo, aí O futebol ventos Obrigado, aí Valeu, aí Era uma tarde Tão triste Quando a galera Partiu Falou com o pai de aí Na chuva daquela estrada Ela é tão subida Ela é como folha seca Que vai ouvindo o pé Me cansei quando dizia Tenho uma mulher Aí, ô, arruma Pega a cabeça Tatua aí, viu Mais um dia sem motivo Obrigado Ela me me falou Arruma mais uma, viu Giorgio Vou embora dessa casa E do seu amor Pra dizer mesmo a verdade Eu nunca te amei O teu pão em tua casa Foi que eu brinhei Aê Estou à beira da loucura Estou fora da sua vida Pagodão, S.A. Eu quero a minha liberdade Nossa, que saudade Sei que com seu nome na O coração Joga o pai! Mas meu amor não dá mais pra vocês Mas tu vai me dançar E aí Eu quero a felicidade Falou com a chazeira Pode cantar, pode cantar, pode cantar Eu vou fazer um leilão Chega o Jai! Canta, nega! Eu vou fazer um leilão Quem dá mais pra você Coração E ajuda a voltar a viver Estou aqui tão perto Um arremate pra você Joga! Alô coração! Edson Lima! Estou à beira da loucura Quem dá mais segura Estou fora da sua vida Quero a minha liberdade Você que custa dominar O coração Joga o pai! Mas meu amor não dá mais pra você Tá pro pai, não dá mais pra você Mas nem aí Eu quero a felicidade Saber de verdade Quem gosta de mim Só você Eu vou fazer Quem dá mais pra você O meu coração E a luz que eu montar a viver E não sei o que Valeu! Eu vou bater o leilão E a esposa Obrigado, hein! Eu vou bater o leilão Eu vou bater a viver Estou aqui tão perto Um arremate pra você Parapapapapapa Parapapapapa Me diz que diz Parapapapapapa Ah! Cheia de mania Cheia de mania Minha bonita Sabe o que é gostosa Com esse seu jeito E o que quer de mim Combina Fico sem saber o que fazer Quero me deixar Você não quer O YouTube do pagodão Mas não quer Então me ajuda a segurar Então me ajuda a segurar Adriano! Adriano, som! Tá aí o moral do campare Vai! 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 Chiqui-digi-digi-i Vai! Adriano, faz a galera Chiqui-digi-i 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 Só vai gostar de você Mil novecentos e oitenta e dois Vai, 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 vai Ah, como eu queria voltar Joga bem Sentar com meus amigos E pra você Joga bem, joga Nas madrugadas nós unia De sereno, meu violão coelhado Eu cantava em sua janela Eu era o seu namorado Joga bem, joga bem A lua descia do céu Eu cantando você a cada hora Com os olhos cheios de luz Abria a janela e me beijava Depois de me dar uma flor Quase chorando eu ia embora Se faltava esse tempo De poesia Sem dor do dia Joga bem, joga! Joga bem! Joga bem! Meu amigo Edson Lima Seja bem-vindo A Fazenda Joga bem-vindo 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 Luiz Gonzaga é do Batera no Pagodão E Cajazeira no Carnaval É lá do mundo é sensacional Joga a mãozinha pra cima, mamãe Já André, Luana, obrigado Já Todo mundo São José de Pireia, por aí, obrigado, Val Vai, vai, vai Já Parabarinho Parabapaparara Parabapapaparara Já Ai, 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 ai Parabapaparara Parabapapaparara Ei Vem cá que eu quero te gozar Ei A minha cidade e o teu lugar Ei Cajazeiras tem um coração Ei Tem muito calor, muita emoção Ela é a beleza que tem surgido 300 heróis da nossa nação O tecão é rico e o branco é doreiro E do Felipe e o camarão E do Felipe e o camarão Joga a mãozinha pra cima, na palma da mão Obrigado a cada um que curtiu o pagodão S.A. Obrigado, obrigado, obrigado Em nome do baixador do Brasil, embaixador do mundo, Gustavo Lima Obrigado, obrigado, Gustavo Lima Por todo o carinho Pelo pagodão S.A. Quem gostou dá um gritão bem forte aí, galera Quem gostou dá uma salva de palma, obrigado Por todo o carinho Amém. 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 Amém.